Dê um upgrade no seu estúdio. Com o novo sistema de trilhos desenvolvido pela Worldview, você vai ganhar produtividade em um ambiente totalmente limpo e seguro, livre de cabos espalhados pelo chão. Assim, aumentando a mobilidade e praticidade do seu espaço de trabalho. Com até 6 metros de comprimento, com o nosso produto você terá fácil acesso a todo o seu sistema de iluminação, captação de áudio ou até mesmo câmeras suspensas, facilitando o deslocamento da sua equipe pelo ambiente de trabalho. Trabalhe em um ambiente limpo e organizado. Conheça em nosso site essa grande novidade. Worldview, a maior loja do setor na América Latina. Worldview, a maior loja do setor na América Latina.